...esse momento, o projeto Nossa Casa Tem Fibria é uma iniciativa que tem tentado mostrar de uma forma diferente como que a indústria florestal e as atividades da fibra estão presentes na vida das pessoas. Então esse projeto vai ficar aqui até o dia 12 e a ideia é que vocês possam não só conhecer hoje em primeira mão, mas como depois trazer os amigos, a família para poder conhecer e ter um dia de lazer também, que essa é a proposta da casa. Então eu sou aquele que realmente dá as boas-vindas. Antes de passar a palavra ao Rodrigo, que é o gerente de ciclo de cultura e viveu na fibra aqui na Bahia, no Espírito Santo. ...o Roberto Jorge, o André Teixeira, delegado da Cristania de Porto Seguro, da Marinha do Brasil, o Tenente Coronel Serpa, o Cleber Gonçalves, delegado da Polícia Civil, o Nailton Farias, Mestre da Alegria, vereador eleito de Alcobaça. Além disso, as nossas empresas parceiras, a Plantar, a Kia, a GF, a Local Service, todos os veículos de imprensa que vieram prestigiar, a Nossa Casa Tem Fibra e o Iapa. E o secretário de Meio Ambiente de Caravelas, que também está presente de Alcobaça. Inicialmente, dar bom dia a todos novamente, agradecer ao Shopping Pátio Mix, que cedeu gentilmente o espaço para que a gente pudesse trazer o projeto Nossa Casa Tem Fibra. É o terceiro estado que está recebendo a Nossa Casa, ela já passou pelo Espírito Santo, por São Paulo, e está chegando agora à Teixeira de Freitas, à Bahia e principalmente à Teixeira de Freitas. E essa ação, a ideia dela é mostrar, através de tecnologias interativas, o quanto a Fibra e a indústria florestal renovável estão presentes na vida das pessoas. Quem visitar a casa hoje, ou durante os dias que ela vai ficar aqui até dia 12, vai ter a oportunidade de constatar o quanto a floresta está presente na nossa vida e presente nos produtos que a gente consome. Essa casa, além das variedades de papéis que a fibra pode ser feita a partir da celulose, ela vai trazer um pouco do que a gente usa na nossa pesquisa, do que a gente vem olhando para o futuro, quais são os novos produtos que a empresa está pensando, e alguns dos exemplos deles são o biocombustível, que vem oriundo da madeira, e a fibra de carbono, que também pode ser produzida à base de lignina, que é um dos produtos hoje que a gente não explora, como a celulose. Também dentro da casa, vão ter a oportunidade de ver produtos que são produzidos a partir das comunidades vizinhas, através dos nossos programas sociais, seja pelo PDRT. Então, vão poder ver mel, alimentos, legumes, frutas, produzidos a partir da agricultura familiar. Isso é um pouco do que a gente tem de sustentabilidade no nosso negócio. Somos uma empresa que é categorizada hoje como negócio por negócio, business to business, mas queremos ser reconhecidos como uma empresa business to people, fazendo produtos para as pessoas, mostrando que o nosso produto está cada dia mais presente na vida das pessoas. Hoje, o extremo sul é tão importante para as nossas operações, que além de nós termos hoje em torno de 100 mil hectares de efetivo plantio aqui, temos um viveiro que produz 30 milhões de mudas no distrito de Ovesse, além de um terminal marítimo que leva em torno de 2 milhões e 300 mil metros cúbicos por ano do extremo sul para a nossa fábrica de Aracruz. Então, a gente espera que essa experiência que possa ser visitada até dia 12, possa efetivamente nos aproximar cada vez mais dessa região que é tão importante para o nosso negócio. Além disso, a gente vai ter algumas atividades específicas para o público infantil que estão descritas aqui nas atividades, e a gente espera que vocês comecem a enxergar um pouquinho mais do nosso negócio na vida de vocês.